Música 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 Eu sei que fosse mais mortal esse amor Fui minha paixão Sou teu Mas se eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a ser A sofrer meu não esqueça Tentei te esquecer Talvez Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou o meu Mas se eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a ser A sofrer meu não esqueça Tentei te esquecer A sofrer meu não esqueça Tentei te esquecer Tentei te esquecer